O que é a reforma trabalhista? O que é o assunto agora, ele passa a ser tratado de uma forma bem específica na CLT, a partir do artigo 223A. Isso que eu quero mostrar para vocês, ok? Vamos para o nosso slide. 223A diz, aplica-se a reparação de danos de natureza extra-patrimonial, decorrentes da relação de trabalho apenas do dispositivo deste título, ou seja, vai caber apenas no que está previsto na CLT a partir do artigo 223A. E vai ser tanto para honra, imagem, intimidade, liberdade de ação, autoestima, sexualidade, saúde, imagem, marca, segredo empresarial. E o importante também destacar é que ele vai valer para a existência do dano, para a ofensa e a esfera da existência do dano moral da pessoa física ou a pessoa jurídica. Então, voltando aqui para mim. Então, agora, passa a ter uma previsão direta na CLT em relação a esses danos de natureza extra-patrimonial. Então, o que você fazia, pedindo de uma forma genérica, utilizando muito o direito comum, apesar de também podermos utilizar o direito comum, só que, voltando a falar, como diz lá o próprio artigo 223A, somente o que trata deste título, ou seja, evite utilizar agora o que não for mais diretamente relacionado aos artigos que falam sobre o dano de natureza extra-patrimonial. Ok? Vamos dar continuidade aqui no nosso slide. E o artigo 223G diz o seguinte, ao apreciar o pedido, o juiz considerará, e aí existem vários incisos, do 1 ao 12, e o que eu quero destacar é o inciso 10, que é o perdão tácito ou expresso, certo? A possibilidade também de reduzir o dano, caso haja perdão. Eu sei que, na prática, o que a gente acaba posicionando é que a empresa não tem culpa, que não há nada em relação a ser reparado nos danos patrimoniais e morais, mas deve ser verificado sim, no caso concreto, porque o perdão tácito ou expresso vai gerar a decisão do juiz em relação à quantificação do pagamento. E o 11 é a situação social e econômica das partes envolvidas, também é algo que eu quero destacar, que vai ser pesado em relação ao que for decidido. Mas, o mais importante, que eu quero conversar com vocês, é o artigo 223G, que no seu parágrafo primeiro diz, se procedente o pedido, o juiz fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos, é um dos seguintes parâmetros vedado a acumulação. Então, terão natureza leve, natureza média, natureza leve, natureza média, natureza grave e natureza gravíssima. E cada um vai ter o seu valor respectivo, natureza leve, por exemplo, até 3 vezes o último salário contratual do ofendido, natureza média até 5 vezes o último salário contratual do ofendido, natureza grave até 20 vezes o último salário contratual do ofendido, e a natureza gravíssima até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Então, gente, uma das coisas mais importantes para você ter ideia é o seguinte, quando a gente pede danos morais, vamos imaginar o seguinte, um funcionário numa serralheria, num acidente de trabalho, ele acaba perdendo o braço dele. Uma indenização de 50 mil é muito pouco, para reparar os danos que ocasionou. E muitas vezes, por negligência também de falta de EPI, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, enfim, há vários motivos que norteiam a indenização nesse tipo de acidente, que é um dano extra-patrimonial. Mas vamos imaginar o seguinte, pelo que eu falei para vocês, a natureza gravíssima, que é o maior, que vai alcançar o maior valor, dentro daqueles requisitos que eu apresentei no slide anterior, ele já está dando o limite, que é 50 vezes o último salário contratual. Então, vamos imaginar, vou arredondar, vamos imaginar que o empregado recebia mil reais. Então, esse empregado que perdeu o braço e recebia mil reais, ele vai receber no máximo, de dano extra-patrimonial, o valor de 50 mil reais. Então, aquela indenização que nós pedimos, de 100 mil, 200 mil, 300 mil, observando exatamente o dano, a dimensão do dano, por mais que no slide anterior eu mostrei para vocês que há uma verificação no 223F, que há requisitos para serem avaliados pelo juiz, para ele quantificar e para ele considerar se ela é leve, se ela é média, se ela é grave, se ela é gravíssima, o valor já foi fixado, o percentual já foi fixado. Isso aí, para quem está do lado do reclamante, não é muito bom, porque, de repente, o prejuízo foi muito grande, foi maior do que a indenização que será paga. Mas, em contrapartida, para a reclamada ficou bom, porque ela sabe que o limite do pagamento dela é até 50 vezes o último salário recebido. Então, vamos ter muita atenção quando formos fazer, você que é advogado, advogada, quando for fazer esse pedido, faça baseado nessa gravidade, nesses índices, nesses níveis, e verifique a jurisprudência, verifique as condições que o reclamante ficou, o dano que deve ser reparado, para que também não haja um prejuízo maior ainda para o teu cliente. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho